Vai seguir investigando o caso, a polícia e outros dois casos de homicídios foram registrados nesse domingo, nesse final de semana. Foram dois casos também bastante violentos e que não foram registrados por câmera de segurança, mas as fotos são absurdas. É evidentemente que nós não vamos desexibi-las aqui. Tiago Mello ao vivo. É evidentemente que nós não vamos mostrar essas fotografias aqui porque são terríveis de pessoas que foram executadas nesse final de semana, Tiago Mello. Cada um em uma zona da cidade. Boa tarde pra você. Isso, Wilson. E atualizando, não foram duas, mas três mortes e a gente vai passar a informar a partir de agora. O primeiro crime foi às cinco e meia da manhã na Vila do Avião, que fica ali na zona leste de Teresina, na rua denominada Gavião. A vítima foi Francisco das Chagas Rodrigues de Oliveira. Ele é um garçom que trabalha em uma boate na zona leste de Teresina, ali na região do bairro de Fátima. Levou cinco tiros, um nas costas, três na cabeça e um na coxa, né? Que remete aí, no caso, a uma execução. Ele não tinha passagens pela polícia e a informação que se sabe é que só fazia consumo de álcool e de alguns entorpecentes. Inclusive, com ele, em posse dele, foi encontrada uma trouxa de um pó branco, uma substância análoga à cocaína, que vai ser enviada à polícia. O atirador ou os atiradores não foram identificados. Pouco depois, já às onze e meia da manhã, houve um outro crime, já na zona norte de Teresina, na vila chamada Leonel Brizola, que teve como vítima um pedreiro de 27 anos de idade. Ele se chama Marcelo Olegário da Silva. Foi morto com um único golpe de arma branca no meio da rua, onze e meia da manhã. Uma pessoa escutou o grito dele, foi até lá e encontrou a vítima ainda agonizando, ainda respirando. Foi chamado de socorro, mas a vítima terminou não resistindo a uma hipótese de crime passional que a polícia está investigando. E, às 15 horas, já na tarde do domingo, foi assassinado Caio Kennedy da Silva Bem-Vindo, um adolescente de 17 anos. O corpo dele foi encontrado ali no Rio Parnaíba, às margens da PI-130, no bairro Angelim, zona sul de Teresina. Este jovem foi morto de forma cruel. Há golpes de faca e também tiros de arma de fogo. Ele, o Caio, ele tinha já histórico de atos infracionais, tinha passagem pelo centro educacional masculino, e, nesse caso, foi um crime testemunhado. Ele estava acompanhado de um outro homem, ou um adolescente também, sabe-se que era do sexo masculino, e outras duas pessoas do sexo feminino. Portanto, com ele havia, pelo menos, outras três. Mas o assassino só queria mesmo o Caio, e ele foi morto não só com golpes de arma branca, mas também com tiros de arma de fogo. E agora, o DHPP, Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa, está investigando para dar solução a mais esse caso. João Elson.